Primeiro volume da obra As sete partes do porquê de tudo Então, em quantas partes se divide o mundo? Em sete Em quantas partes se dividem os corpos? Em sete partes Portanto, chama-se este esclarecimento As sete partes do porquê a ascensão Que assim são feitos dessas sete partes reunidas Fazendo a formação de todos os corpos Ou do corpo animal que tem procedência ou origem de racional Por isso, a imunização racional é para todos Porque os corpos estão aí feitos para ela Dependendo dela, como já sabem E por a deformação estar nessas sete partículas É que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização Vá tratando de tirar essas partículas das partes deformadas E transportando-as cá para a planície racional De onde saíram E então, formando o corpo muito diferente desse vosso E uma vez assim O vivente não nascerá mais aí Nesse mundo deformado Como nascem Enquanto as virtudes permanecerem Estão aqui dados bem claros Bem averiguados Que assim esplanados e lapidados Só mesmo na escrituração Tintim por tintim Estes trechos Bem profundos e elevadíssimos São para os jubilosos Terem o verdadeiro amor fraternal a si mesmos Pelas bases sólidas Que aí estão Provando a todos Que na imunização racional Estão as soluções de tudo o que todos precisam E como é que o vivente pode ficar imunizado O mais depressa possível Lendo todos os dias Quanto mais vezes, melhor O vivente Lendo com persistência Rapidamente adquire a imunização Começa a ser imunizado integralmente em pouco tempo Para adquiri-la É preciso saber E para saber É preciso ler diariamente Cooperando assim Para o ponto mais elevado de si mesmo E o vivente imunizado Está cobertado do maior tesouro universal Está aqui A porta da salvação Em vossas mãos Aberta No mundo Pela imunização racional E o imunizado Não sofre Sofrem Os que não conhecem E os que conhecem Sofrerão Se quiserem E quem quer sofrer Ninguém Sofrimento Não faz graça Para ninguém rir Portanto leiam Para ficarem de posse O mais depressa possível Da imunização racional E porém em prática O grande tesouro De todos Universalmente O que é um vivente imunizado É um consolidado Em tudo Conhecedor De tudo Esclarecido De tudo Capaz De seguir Sempre O caminho Certo Da felicidade Quem não quer Sua volta Ao lugar De origem Todos Querem Uma vez Sabendo E conhecendo Como se pode Voltar Todos Haverão De querer Sair Deste inferno Para sempre Quem quer tornar A nascer Nesse mundo Ninguém Porque o inferno É aí mesmo Nesse mundo Por isso Estão aí Dentro desse fogo E só enxergam A poder de fogo De dia Para poderem Enxergar É o sol Que mata E de noite Para verem São obrigados A acenderem o fogo A luz Fogo de dia E fogo de noite O purgatório É quando vão dormir Por isso De manhã Ao levantarem Tem os olhos E outras partes Do corpo Purgando Com a imunização Racional Entretanto Tudo isso Cessará Porque nela Está a volta A planície Irracional E alcançando-a Todos chorarão De alegria Porque chegará Ao mundo Tudo aquilo Que o vivente Precisa Será enorme O delírio De satisfação E o abalo Pela surpresa Será grandiosíssimo E assim Todos devem ler Para serem Imunizados Está aqui Portanto O mundo Livre das hecatombes E dos sofrimentos Porque a imunização Leva ao mundo Tudo o que é de bom Para todos Universo em desencanto O livro Da absolvição Da condenação Ao extermínio Não serão mais mortais No livro Universo em desencanto Está todo o translado Da absolvição Desta condenação Ao extermínio O mundo É um conjunto Fluídico Elétrico E magnético Por ser o mundo Um conjunto Fluídico Elétrico E magnético É que tudo Que existe No mundo É de origem Fluídica Elétrica E magnética Portanto A força mais poderosa Deste conjunto Fluídico Elétrico E magnético Está nos fluidos Sendo o fluido A força mais poderosa De geração Formação E criação Então No fluido Está tudo Do fluido Depende a formação De todos os seres Assim Todos os seres São de formação Fluídica Elétrica E magnética E por ser tudo De origem fluídica É que são assim Instáveis Como aí estão Geram Nascem Crescem Reflorescem E desaparecem Porque o fluido Passa O fluido É passageiro O fluido É o tudo Que constitui A geração A formação E a criação Por tudo Ser de origem Fluídica É que cada ser Tem o seu fluido Cada ser É constituído Por um fluido Nessa natureza Variante E deformada Como é Existe Uma infinidade De fluidos Todos Diferentes Uns dos outros E por existir Essa infinidade De fluidos Diferentes Uns dos outros É que todos São diferentes Uns dos outros É que tudo É diferente Porque tudo É de origem Fluídica Então No fluido Está tudo No fluido Está a formação Desse tudo Aparente E assim Sendo Cada um Com o seu fluido Que deu origem A sua formação Que gerou Os micróbios Para a formação Do seu corpo Cada ser Com o seu fluido Então A imunização Racional Apanha esse fluido E leva Para a planície Irracional O lugar De origem E daí O vivente Não nascerá Mais aí Porque o que fazia O vivente Aí nascer Já não está Mais aí Dentro do calor Dentro Dessa deformação E assim Não há efeito Sem causa A causa do micróbio É o fluido A causa do corpo É o micróbio Não havendo fluido Não há micróbio Não havendo micróbio Não há seres Não havendo calor Não há fluido Não havendo sol Não há calor E se não houvessem As virtudes dos corpos Anteriores a estes Que foram perdendo Suas virtudes E estas se reunindo Daí formando Esse foco de luz Também não existiria O sol Se não fossem Os habitantes Que saíram Da parte racional Para entrarem Na parte da planície Que não estava pronta Para entrar em progresso Também não existiria Essa deformação E assim Está aí Como é feita A salvação Do vivente Está aí Como todos Regressarão Ao seu lugar De origem Porque são De origem Racional E tinha De chegar O dia De conhecerem A sua origem E o porquê Se tornaram Animais Racionais Fora do seu lugar De origem A planície Racional Aqui em cima Onde estão Os demais Com o seu Progresso De pureza Então A imunização Racional Apanha Esse fluido Que deu origem A formação Do seu ser E leva Para o lugar De origem A planície Racional E assim Todos Com a instrução Dessa deformação Do progresso Da transformação Dessa deformação Para o estado Natural Que é de racionais Puros Limpos E perfeitos E daí Estando Todos No seu lugar Verdadeiro De racionais Puros Limpos E perfeitos De animais Racionais Por estarem Deformados Voltando Ao lugar De origem De racionais Puros Limpos E perfeitos Portanto Não percam Tempo Tratem de ler Para conhecerem A sua origem A sua formação Como foram formados De onde vieram Para onde vão E assim Sucessivamente O fluido É tudo É tudo de bom E tudo de ruim Tem o fluido mal E tem o fluido bom O fluido mal É porque está deformado Mais uma vez Indo para a planície racional Se torna bom Porque o mal É só aí Na matéria E só aí Na matéria O fluido Está deformado Em fogo Ficou mal Mas na matéria Se fala Em fluido bom Mas nenhum Dos fluidos São bons Porque a matéria É ruim Então todo o fluido É mal Por estar aí Deformado Mas uma vez Saindo daí De dentro Do fogo Volta ao seu estado Natural Porque esfria Perde a parte Deformada E volta Ao natural De puro Limpo E perfeito Na planície Irracional Aí na matéria Se fala em bom E se fala em mal Mas tudo é mal Por ser deformado Por ser de origem Do mal Por ser de origem Da matéria E na matéria Não existe nada De bom Existe o bom Aparentemente Mas aparências Não são verdades Se fossem bons Não estariam aí Na matéria Matéria Não pode ser boa Basta ser matéria Para ser ruim Então Onde está o bom Na matéria? Em lugar nenhum Onde está o bem Na matéria? Em lugar nenhum No entanto O fluido Está aí Deformado Como mal Nessa deformação Material Mais uma vez Saindo daí Dessa parte Do encanto Do mal Se retirando O fluido Torna a ficar puro Porque esfria Sai daí De dentro do fogo Desse conjunto Fluídico Elétrico E magnético Ao voltar Ao seu estado De origem Esse corpo Passa a ter vida Mas uma vida Mas uma vida Diferente Uma vida Pura Aqui no meio Dos puros Seu lugar de origem De racionais Puros Limpos E perfeitos Portanto A vida É fluídica O fluido É o causador Dessa vida Aí O causador Desses seres É o causador De tudo Que existe No mundo No mundo O fluido Elétrico E magnético Está aí Um pedacinho Da formação Dos seres Para melhor Ilustração Do que é O fluido O fluido Provém do calor O calor Provém do sol E o sol Provém das virtudes Dos corpos Anteriores A esses Que foram Perdendo Suas virtudes E estas Se reunindo Daí Veio a origem Do foco De luz Então Está aí De onde vieram Como vieram Para onde vão E como vão O princípio Desse encanto E o fim Do mesmo O fim Do encanto Por ser tudo De origem Fluídica É que todos E tudo São diferentes Diferente Uma coisa Da outra O fluido É um vivente Reprodutor De vidas Diferentes Porque não Há um igual Nos seres Da matéria Assim Como o ser humano É um aparelho De reprodução De filhos Irmãos O fluido Também é Um aparelho De reprodução Mas sempre Do mesmo ser Reproduz Sempre O mesmo ser E não Vários seres Cada ser Tem o seu fluido Assim O fluido É um corpo De um vivente De vida eterna Diferente Do corpo Material Como também Existem Os habitantes Aí do espaço Que são Corpos Fluídicos Elétricos E magnéticos Diferentes Completamente Desses corpos Em matéria Fluídica Elétrica E magnética Portanto O fluido Esse corpo Enquanto Permanecer Aí Deformado Nesse conjunto Fluídico Elétrico E magnético O ser Que a ele Corresponde Sempre Será o mesmo Aí a nascer E para que Não nasça Mais aí É preciso Que o vivente Conheça O que é Imunização Racional Para imunizar-se E uma vez Imunizado A imunização Apanha Esse fluido Esse corpo Que está Deformado E leva Para o lugar De origem A planície Racional Uma vez Esse fluido Esse corpo Que está Em fogo Nesse conjunto Fluídico Elétrico E magnético Ao sair Daí Esfria Volta Ao seu Natural Vai continuar A sua Vida Junto Aos demais Na planície Racional Com o seu Progresso De pureza E com o Tempo Vindo a Extinção Desse corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética Vindo a Extinção Daquilo Que fazia O vivente Aí nascer E uma vez Imunizado Não nascerá Mais aí Assim Está aí Explicado Como vai ser O fim De tudo Como vai ser E tem que ser O fim Desse encanto Pavoroso Está aí O princípio Está aí O fim Está aí De onde Vieram Como vieram Para onde vão E como vão Não há fluido Fêmea Nem macho O fluido É um ser Só Mas na Deformação Da bicharada Do encanto É que existe Essa deformação De dois seres De dois sexos Macho E fêmea Então Chegou agora Ao mundo O conhecimento Mais importante De todos os tempos Para o término Desse inferno Desse rincão De sofrimentos O qual Parecia Não ter mais fim Todos sofrendo Sem conhecerem O princípio E o fim De toda essa Vida amargurada Insaciável O mundo Sem satisfações De preocupações Sem limite Sem fim Onde ninguém Se compreende Ou entende A si mesmo Todos Presos Aí na matéria Prisioneiros Dessa vida Do encanto Sem conhecerem O princípio E o fim Muito menos Desse tudo Aparente E por serem Assim Cansados De sofrer Muitas vezes Desanimados Dizem Queria dormir E não mais Acordar Não suporto Mais viver Em um mundo Sob sofrimento Permanente Outros Muito desanimados Dizendo Tomara Que chegue O meu dia Estou tão cansado De viver Essa vida Todo dia A mesma coisa Sempre novidades Insatisfatórias Tomara Que chegue O meu dia Se há de ser Amanhã Que seja Hoje Porque sei Que tem que chegar Esse dia E assim Muitos Dizendo as mãos De todos A descoberta Mais importante Que é A imunização Racional Trazendo a todos O conhecimento De tudo Para que todos Regressem ao seu lugar De origem A planície Racional Mas do modo Mas do modo Como a vida Vai indo Onde todos Iriam acabar Com a multiplicação Do sofrimento Onde iriam acabar Com a extinção Dessa geração Pelo progresso Da degeneração Todos iriam Para uma outra Deformação Muito pior Do que essa Que seria A de quadrúpedes E assim Hoje A imunização Racional Em mãos De todos Para embargar O progresso Dessa deformação Para outra Muito pior E jubilosos Com esse conhecimento Abrilhantados Com a imunização Racional Todos Alegres E satisfeitos Está aí O término Da condenação De todos O término Da condenação Ao extermínio Não serão Mais condenados Porque está aí O conhecimento Da absolvição Dos padecimentos Das agonias Dos sofrimentos E do extermínio Está aí Em mãos De todos A imunização Racional A absolvição Dessa condenação Condenados A sofrer Condenados Ao extermínio Tratem De se imunizar Imediatamente Lendo e relendo Sempre este livro Para que sejam Absolvidos Desse castigo Procurado Pela sua própria Vontade Milenar Procurado Pelo livre Arbítrio Que até hoje Impera entre todos E assim Todos Felicíssimos E muito Felicíssimos Por terem em mãos O translado Da sua Absolvição Que é A imunização Racional Muita alegria Muita alegria No mundo inteiro Muitos festejos Que não é para menos Ao conhecerem Essa grande Realidade De onde vieram Como vieram Por que vieram Para onde vão Como vão E por que vão O que representa A absolvição Da condenação Ao extermínio Não serão Mais mortais Por estar aí O regresso Ao lugar de origem A planície Racional No mundo Está A imunização Racional Assim Todos Indo para o seu Lugar de origem Que é A planície Racional Condenados A sofrer E a morrer Não sabiam O por que Dessa condenação E hoje Sabendo Conhecendo E vendo O por que De tudo isso O por que É certo Não há Efeito Sem causa Se estavam Feitos Nessas condições É porque Existia a causa Agora São conhecedores Da causa E do efeito O livro Da absolvição Do sofrimento E do extermínio O livro Universo Em desencanto O livro Que contém Todo o histórico Da geração Da criação E da formação Desse rincão De amarguras O encanto Enigmático E misterioso Todos aí Conservam Os mistérios E os enigmas Mas a procura De que? Do nada Sem saberem Nada de certo Sem saberem Nada de si mesmos Todos Considerando Esse encanto Como sendo Um enigma E considerando-se Enigmáticos E hoje Está aí A solução De todos Esses enigmas Desse Presépio Embusteiro Desse Embuste De remediar Até não Poderem mais Remediar Desse Embuste De aventuras Desse Embuste De sonhos Um sonhando De olhos Abertos E outros Pensando Que a vida É essa Mesma Porém Na mesma Hora Contradizem-se Por não Suportarem Mais O sofrimento